Chegamos de novo na época em que todos os times estão cheios de esperança, querendo escrever uma história de sucesso. Este é o momento em que os jogadores estão mais animados para entrar em campo. Todo mundo quer começar com o pé direito. O clima nas arquibancadas é de muita empolgação. Não tem jogador que não sinta uma coisinha diferente quando chega no estádio assim. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Portugal e Brasil. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. A metida de bola na ponta. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Difícil ele errar uma interceptação dessas. Tentou um companheiro mais adiantado. Bruno Fernandes. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Conduziu a bola em direção ao gol. Me pareceu falta a linha. O juiz marcou. Passou muito perto do gol. Passou muito perto do gol. Meteu ali por entre os adversários. Que... Casemiro. Gol. Colasso. Gol. Do Brasil. Erraram o passe no meio campo e abriram o espaço para um contra-golpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. Número 5. E o time inaugura o marcador. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. O duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Tentou o passe, mas confundiu o companheiro. Metida de bola ali para o companheiro. Pode... Chutou. De novo. Outra chance. Gol. É bola na rede. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Não é o gol mais bonito do mundo, mas mostra a importância do estar sempre atento em busca da bola. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Agora são dois de um lado e nada do outro. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Vitinha roubou a bola na hora certa. João cancela o centra. E ele não quis correr nem o risco. Bernardo Silva. Recebe o Ronaldo. A posição é boa. E ele tenta afastar o perigo. Tem muito espaço, a chance é boa. Correu com a bola dominada. Está querendo chegar perto da área. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Bateu na barreira. Passe por cima. Cortou com a pontinha da chuteira. O Rafael Leão. O Rafael Leão. Vem pela esquerda. Vem o passe. Mas que... A batida. Gol! E o time mexe no placar. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol rápido como um raio. Tem mais é que comemorar por muito tempo agora. Porque não é toda hora que o raio cai no mesmo lugar. A bola vai rolar de novo. A diferença é falta nele. Chega no corpo e recupera. Colocou a bola na frente. O jogo Jota. Jogo Jota. Meteu ali pela esquerda. Rafael Leão. Lucas Perry. Fica com ela. Ronaldo. A falta está marcada. Zico. Recebeu a bola. Passou pelo marcador. Ele viu uma boa opção na frente. O passe não foi bom. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Adriano vai mandar para o fundo da rede. Seria maravilhoso. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Adriano. Está indo para o gol. Essa não chegou nem a assustar. Bateu no ângulo, mas errou o alvo. O técnico gostou, mas ele não está muito feliz, não. E a defesa levou a melhor na jogada. Zico. Belo passe. Domingo. Vem a batida. Mandou para a rede. Gol. E o time vai ampliando a vantagem. Eles foram rápidos e o contra-ataque foi mortal. Isso é que é velocidade. A defesa ainda está tentando entender o que aconteceu. Foi um contra-golpe letal. Os caras não deram a menor chance para o adversário. Passaram por cima dele. E agora são dois gols de vantagem. Se os caras não acordarem, perdendo por dois gols... Opa! É falta dele. Fabinho. Neymar. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu, e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Dois gols de diferença no placar. Três a um. Três a um. Três a um. Três a um. Sustentação para Portugal. Número 27. Número 13. Vamos para o jogo. Voltar os seus lugares. Intercepta a jogada. Número 21. Passou pelo adversário. Rony. É nessa hora que você vê que o cara é craque. Ele consegue criar do nada um espaço como esse onde não existia. Grande jogada. Bela leitura de jogo. Lá vem a batida. E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. Isso eu gosto. Marcação alta. Finalizou. Defesa fantástica. Não é que ele tenha finalizado mal. Mas é que o goleiro é que foi muito bem. Adriano. Bom passe. Pode ser uma boa. Jogou. Raspou a trava esquerda. Mas foi para fora. Ele está jogando bem. Só falta calibrar um pouquinho mais para acertar esse tipo de lance. Bola fora de campo. Ricardo Horta. Bruno Fernandes. Ele prefere recuar a bola. Marquinhos. Tentou a bola arriscada. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bateu. Bateu. Está na rede. Gol. 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 Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. A diferença agora é só um gol. A melhor coisa que aconteceu para eles foi esse gol. Ainda tem jogo. Ainda dá para empatar. Ronaldo. Neymar. Cristiano Ronaldo. Boa entrada. Muito boa. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Este jogo teve uma assistência de 70.987 espetadores. Chance para o Adriano. Manda um chute. Entrou. Gol. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Será que eles vão começar a administrar o resultado? É uma bela vantagem de dois gols. Mas precisa ficar esperto, né? Bola enfiada entre a marcação. A metida de bola. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Rony. Rony. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Abriu o jogo pela esquerda. Falta clara. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido o vermelho. Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. Um craque precisa de um chute em um milhão para acertar essa. Ele? Ainda mais do que isso. O passe saiu ruim. Rubem Neves. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Lá vem o Ronaldo. Foi falta. Nenhuma dúvida. Outra boa chance de bola parada. A chance é boa. O time pode diminuir a desvantagem. Ronaldo. Rubem Neves. O assistente não levantou. Recebeu em boa posição. Recebe o Ronaldo. O assistente não levantou. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Mandou a bola direto para o ataque. Bruno Fernandes. A batida. Vai fazer. Gol. Os caras tweetaram o passe e deu nisso. Erraram, levaram contra a golpe. Hashtag gol marcado. Pronto. Agora é hat-trick. Parece que a fome de gols cresce cada vez que ele marca. Imagine o apetite dele agora, que já guardou três. Chocou. É gol. Gol. Botou a bola na frente. Arrancou e não desperdiçou. Para essa jogada eu vou até descer do muro. Do muro bat, Milton. Quando ele entrou driblando, eu torci mesmo para ele fazer o gol. Que gol lá. Adriano vai mandar para o fundo da rede. Ele perdeu a chance de acabar com o jogo. Ele poderia ter matado o confronto agora. Depois vai ter gente querendo matá-lo. É o primeiro escanteio da partida. O chute. O chute. Gol. Parece que não acaba mais. Que goleada. É, meus amigos. Isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. Agora, só um milagre para mudar o vencedor da partida. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Tentou para o gol. Tentou de cabeça. Tentou de cabeça. Tentou de cabeça. É um gol. Gol no jogo aéreo. Goli aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Mais um gol dele no jogo. O homem está imparável. Portugal conseguiu este gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. A saída tem que ser rápida, né? Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Fez o lançamento para frente. Meteu ali pela direita. Recua a bola para recomeçar a jogada. Vem a batida. Mais uma chance. Bola na trave. Foram indicados seis minutos de competição. E o time parte em contra-ataque. Desarmou e ficou com ela. Recebeu ali. Pode chutar. Está marcado o escanteio. O Brasil consegue o escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Fez a cobrança curta para o companheiro. O Rafael Leão. Bom corte e estava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. Bruno Fernandes. Ronaldo. Estica lá na frente. Acabou. Fim de jogo. O Brasil chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão. Foi lá e fez. Então, meu nobre Mauro Betting. O que você achou do jogo de hoje? É, Milton. Ficou claro que eles seguiram bem o plano de jogo. Apesar da pressão gigantesca que havia sobre a equipe. É uma prova incontestável de maturidade da parte dos jogadores. A vitória foi merecida. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton.